E em rumo eu sei se era ou era um cênis, mas com a noite tão louca pra dançar o forrózinho, porque o JKZ tá dominando tudinho, sigo na velocidade... Salve meus queridos Zés, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé Miraculous e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.Zé. Sim, vocês não estão vendo errado. Pois é, eu me entreguei a esse universo miraculoso. Ontem eu comecei a assistir Miraculous as Adventures of Ladybug. E conforme eu fui assistindo o desenho, eu descobri que além de ter muita referência, várias Street Fighter, o próprio Power Ranger que eu falei, entre outras, um monte. Eu achei incrível. E me lembrou muito também um anime que eu imagino que a grande maioria de vocês aqui deve conhecer. Porque, velho, é muito parecido. Não que é idêntico, mas a mecânica. Por ser um shoujo, Sailor Moon tem muito de Miraculous, tá ligado? É um poder, tipo, você tem um malteara lunar lá, no caso da Sailor Moon, no caso deles é os bichinhos. E, ah, transforma aí, poder da lua, ah, vai, tique, pau e pomba e é nóis. E no meio disso tudo, a música do Iron Master, sob Ladybug, sob Miraculous, bateu um recorde incrível de mais de 500 comentários. E olha que a grande maioria eu não consegui ter tempo de responder. Mas o like lá eu deixei, tá? Eu deixei, mas eu li tudo. Eu tomei vários spoilers assim, porque eu leio. Você coloca lá, eu leio, mano. Mas não tem problema, não tem problema. Porque me facilita assistir esse aqui. Vocês pediram pra caramba, então eu trouxe, da hora cartoon, todos os 19 Miraculous, Miraculous Ladybug. E se por acaso esse aqui é o primeiro vídeo que você tá assistindo, meu querido, venha fazer parte da vila e vamos somar aqui pra conseguir atingir os 50k de Zez até o final do ano. Então se inscreva, deixa seu like, ative o sininho das notificações e compartilha esse vídeo para todo mundo. Então pegue o seu fone, sente na sua cadeira. Ei, Miraculous, a síndrome do Clark Kent ataca nervosa. Porque meu pai cocô povo cego. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Vai, Horacartum. Vamos lá. Vamos nessa em 1, 2, 3... E aí, galera, aqui é o Horacartum. E sim, vocês não leram ou clicaram errado, porque eu finalmente, depois de muitos anos, finalmente assisti Miraculous, as aberturas de Ladybug. Eu estou assistindo agora, mano. Assistir de verdade, porque antes eu só tinha visto um episódio ou outro. E eu assisti todas as três temporadas, os dois filmes e os episódios da quarta temporada, tudo em uma semana. Pois é, todo o meu tempo livre foi para isso, basicamente. E eu acabei me interessando muito pela série. Eu assisti 12 episódios ontem. Não sei se vocês querem que eu faça o review dos episódios atuais, ou trago umas teorias que eu acabei montando ao longo dos episódios. Mas um vídeo que eu queria muito fazer é falando de todos os Miraculous da Caixa Chinesa. Talvez depois eu fale dos outros Miraculous, tipo os americanos e alguns suspeitos por aí. Então, espero que vocês tenham a ideia de trazer essa série animada aqui para o canal. Mas não vou parar de assistir, tem que bem claro isso. Antes de falarmos dos 19 testinhos voadores, é bom a gente recapitular a história do que é um Kwame, um Miraculous e da história deles. Tá, antes de começar qualquer coisa, deixa eu ver se eu saquei em 12 episódios. Kwames é os bichinhos, certo? É os bagulhetes de que... Enfim, os bichinhos. Os Miraculous, no caso, é o anel do gato lá do Cat Noir e o brinquim da Joaninha. É onde os bichinhos se enfiam. É isso? Deixa eu ver. Os Kwames são esses serizinhos de 10 centímetros que vivem dentro das caixas. São criaturas ou entidades divinas que têm milhares e milhares de anos. Alguns com milhões e outros com bilhões de anos de idade. Nossa, se a Ladybug é a Ladybug. A Ladybug. Ladybug. Como é o caso da gente ter Kwames da criação, destruição, ilusão e etc. Com certeza existe um Kwame do amor e da paixão, mas nunca os vimos. Desde a criação do universo há mais de 13 bilhões de anos, já existiam Kwames que vagavam pelo universo e que viajaram tanto que todos os Kwames se conhecem. E em algum momento dessa viagem deles, acabaram vindo parar na Terra e quiseram ficar por aqui mesmo. Cada Kwame é extremamente poderoso e tem um poder único baseado na ideia que os criou. Só que sem um portador, toda vez que algum deles vai usar esse poder sem alguém para canalizar, causam estragos bem grandes. Por serem criaturas mágicas e basicamente divinas, nenhuma criatura conseguia ver ou ouvir os Kwames. Isso até que um mago chinês, que nunca apareceu na série, mas já foi citado nos quadrinhos de Miraculous, há 5 mil anos atrás descobriu como criar joias mágicas chamadas Miraculous. Então lembrem, Kwames, criaturinhas mega poderosas. E Miraculous, joias mágicas a quais os Kwames se ligavam. E quando eles faziam isso, e eram usados como portadores, fazia com que eles pudessem ser vistos e ouvidos pelo portador e também por outras pessoas. Inclusive, a nível de curiosidade, pelos quadrinhos dá para perceber que o mago também foi o responsável por criar a arma de cada Kwame. Além das joias, esse mago também criou caixas mágicas que servem basicamente como um mini universo paralelo compacto que os Kwames que não tem um portador vivem e ficam lá esperando até o dia que sejam necessários. E como agradecimento por finalmente poderem se conectar ao mundo dos mortais, os Kwames junto dos Miraculous davam poderes incríveis para que nos usassem, passando de mão em mão por muitos heróis ao longo da Idade Moderna. Até chegar nas mãos dos nossos heróis atuais, mas algumas vezes na história caindo nas mãos de alguns vilões. Também como é o caso que está acontecendo agora. Encerrando com um papo de história, agora sim vamos falar dos Miraculous. A noiva cadáver é vilã. Kwame da Criação. Tiki, cujo nome significa felicidade em algum idioma que o criador da série não lembra qual é, é o Kwame da Criação, que por ser criado a partir dessa ideia, ele é o Kwame mais velho de todos, que existe basicamente desde que o universo existe. Ou seja, ela tem bilhões e bilhões de anos de idade. Ela tem uma personalidade muito alegre e responsável, muitas vezes tendo que puxar a Marinette do cano e o mercado, como quando ela quer usar seus poderes para coisas pessoais, também sendo uma das que mais sabe e mais respeitada pelos outros Kwames, porque além da mais velha, ela também é a mais poderosa. O Miraculous ao qual a Tiki está ligada é o Miraculous da Joaninha, que são um par de brincos, a arma é um ioiô, e a frase para se transformar é nada mais nada menos do que Tiki, transformar! É! O que na verdade é uma bobagem da dublagem, ou no caso da adaptação, porque a frase original para ela se transformar é Tiki, mostrar os pontos ou as pintas, porque ela é uma Joaninha, então faz sentido, só que eu acho que isso não ficaria legal sendo gritado. Tiki, mostrar as pintas! O poder especial que Tiki consegue é o talismã, um objeto aleatório criado para ajudar com aquela situação de maneira bem louca. E após derrotar o vilão, jogando-o para cima e dizendo o Miraculous Ladybug, milhares de Joaninhas passam corrigindo e consertando todo o estrado causado pelo inimigo, além de ser a única com o poder de capturar Akumas e Amox. Não bastando isso, também agora é a única capaz de criar talismãs mágicos específicos para cada pessoa que impede que eles sejam akumatizados ou amoxizados de novo. Não é à toa que a bichinha é a mais poderosa de todas, tendo alguns subpoderes, tipo para situações aquáticas em que elas transformam em Aquatic, e para situações congeladas, elas se transformam em Estalactique. E também tem outra forma meio espacial, quando precisam voar em alta velocidade. Espaço-Tik. E que atualmente tem a Marinette do Pencheng como a sua portadora, o que a torna Ladybug. Só que ao longo dos 5 mil anos, ela teve mais de 10 outros portadores, sendo também o Kwame que mais teve portadores. Pausa. E não precisa... Eu fico louco. Por que pelo menos não trocou o cabelo dela? Para dar uma disfarçada. Mundo cabelo, sei lá, dava... É o mesmo cabelo. Na escola dela, não tem ninguém com aquele cabelo. Ou de acho. Nossa, mano. É muito síndrome de Clark Kent, velho. Eu adoro isso. Sem brincadeira nenhuma. Todo mundo reclama. Eu adoro. Eu acho genial. Mas vambora, vai. E foi até do Adrien por um único episódio, transformando em Mr. Bug. Nossa, eu preciso ver isso. O segundo é o Plague. Eu preciso ver o contexto disso. Eu acredito que Plague seja o segundo Kwame mais velho e só um pouquinho mais novo que a Tiki, já que o conceito de destruição não é algo nem um pouco novo. E seu nome, que eu passei duas temporadas chamando de Black, significa praga. Algo que cai muito bem pra ele. A personalidade do Plague é bem diferente da Tiki, porque ele não enrola pra falar o que pensa, não é tão altruísta como ela, e nem tão responsável quanto, querendo várias vezes que ele, Adrien, deixasse a Ladybug resolver tudo, enquanto eles descansavam e ele alimentava o seu vício em queijo. Plague várias vezes usou o seu poder de devastação sem o portador, o que causou alguns desastres. Por exemplo, a extinção dos dinossauros foi culpa dele, o continente perdido de Atlântida foi ele quem afundou, e mais recentemente, a torre inclinada de Pisa foi ele que inclinou. O Miraculous ao qual o Plague está ligado é o Miraculous do Gato, que é um anel, a sua arma é um bastão retrátil, e a frase pra ele se transformar é... O poder especial do Plague é o Cataclismo, algo que só pode ser usado uma vez, mas que é capaz de destruir qualquer coisa, até mesmo um Miraculous, algo que atualmente a única coisa capaz de destruir que conhecemos é o Cataclismo. Recentemente ele usou seu poder sozinho pra salvar a Ladybug, isso no topo da Torre Eiffel, o que causou um terremoto muito forte em todo o centro de Paris. De poderes alternativos, Plague também tem um modo aquático chamado Aqua Plague, e o modo glacial chamado Plaglacial, é, trocadilho horrível. E também o modo espacial que só vimos no filme de Nova York, sem saber pra qual o nome dele muda. Plague e o Miraculous do Gato pertencem atualmente a Adrian Agreste, que o torna Cat Noir, tendo outros portadores antigos, só que de conhecidos, são apenas ele e a Marinette, que usou ele por um dia, se tornando Lady Noir. Nossa, preciso muito saber disso. Ah, eu vou não, eu quero muito ver isso. Cadê o... Oh, muito melhor. Putz, aquela merda, volta aqui. Não, vocês vão ter que concordar, mano. Muito melhor. Nossa senhora, olha o rabão de gato ali, velho. Não falo nada, mano. Ah, enfim, mano. Vai. Dentre os sete Miraculous principais, Tic e Plague são os mais importantes e os mais poderosos, já que eles são o yin yu yang, ou o equilíbrio, já que Tic representa a criação e a sorte, enquanto o Plague representa o azar e a destruição. Tanto é que isso tem a ver com os próprios animais deles, joaninhas são símbolos de sorte e gatos pretos são símbolos de azar. E se alguém usar esses dois Miraculous juntos, libera o poder supremo e tem o desejo que pode mudar qualquer coisa no universo. Passando para Trix, Kwame da ilusão. Trix é uma Kwame bem agitada, animadinha, trocadinha com a palavra em inglês Trix, que significa travessuras ou pegadinhas, algo que tem muito a ver com o seu gamba e ilusão. Nossa, eu quero essa aí. E também porque ela é baseada numa raposa, e raposa em inglês é Fox. Trix é muito amigável no geral e descobre logo as qualidades de a pessoa que vai ser sua portadora, gostando de prestar atenção nas coisas que acontecem ao redor e dar conselho se possível. O Miraculous ao qual Trix é amigável... Eu já imaginei, não, não vou, não vou, eu não sei se é ou se não é ali, mas eu já imaginei que essa galerinha que fica em volta ali da marinete ia em algum momento se tornar um portador. Mas, nossa senhora, vai, só vai. É o Miraculous da raposa, um simples colar, sua arma é uma flauta e a frase para ela transformar é... Trix, dispara! O poder especial da Trix é o de miragem, capaz de criar uma ilusão perfeita e duradoura de algo que... Caraca! Porém, que não pode ser tocada por realmente... Isso que eu já tinha tomado spoiler por culpa da Senpai, né? Que ela não para de postar as coisas no Instagram, velho! Mas causando outras coisas ao redor. Tipo quando ela quis fazer uma ilusão no quarto da marinete e acabou fazendo a Torre Eiffel ficar abalangando, parecendo que tinha bebido todas. A portadora atual da Trix é a Alya, se tornando a Rena Rouge sempre que a marinete precisa. E também já foi usada combinando... Peraí, aquilo é uma raposa. Por que Rena? Rena não é raposa! Tem algo de errado que não tá certo! Vai, vai! o Miraculous do Rato pela marinete, a tornando Mood Fox por um episódio. Agora temos Pólen, Kwame da Submissão. Eita peste, dá pra fazer fusão! O conceito que criou a Pólen é bem mais abstrato do que o conceito que criou o Plague ou a Tick. E o seu nome, né gente? Eu não preciso nem falar. Pólen é aquela coisa que as abelhas acabam espalhando pras outras flores quando vão coletar o Nectar. Todo mundo que assistiu o B-Move tem a obrigação de saber disso. A personalidade da Pólen segue um rumo bem mais distinto do que os outros Kwames. Porque quando está com o seu portador ou portadora, gosta de tratá-lo como seu mestre ou como sua rainha. Bem como se ela fosse apenas uma abelha operária. Servindo a rainha da colmeia, coisa que também tem a ver com o seu poder, que é o da submissão. O Miraculous da Pólen é o Miraculous da abelha, que é uma presidia de cabelo com o desenho de uma abelha. Sua arma é um peão, sim, um peão que pode ser usado também como ioiô. E o comando para se transformar é... Pólen, fora do show! Esse é mais um caso que a dublagem teve que fazer uma adaptação forçada, porque as frases originais de ativar e desativar são buzzão e buzz off, coisa que é um trocadilho com o barulho que as abelhas fazem, que é buzz, zumbi, hora de zumbido. O poder especial da Pólen é o ferroada ou o veneno, em que o portador consegue criar um tipo de ferrão de abelha e deixar alguém completamente paralisado por um certo período. Nunca vimos o que aconteceria se a Pólen usasse o seu poder sem o portador. Para, eu tô falando isso até o momento aqui, que eu falei 12 episódios, que eu vi e tal, nossa, nojento, escrota. Pode ser que muda, pode ser que não, provavelmente muda, porque senão eu acho que não daria pra ela um abelhinha, assim, mas... Já vimos o lixo ampliado quando Chloe foi akumatizada na Rainha Vespa, que podia criar centenas ou até milhares de Vespas que paralisavam todos que ficassem. Pólen não tem o portador ou portadora atual, atual do dia desse vídeo, já que ela foi apresentada pela Chloe, que acabou achando e se tornou a Queen Bee por um tempo. Só que como ela nunca teve uma identidade secreta, era muito arriscada ficar dando miraculosos pra ela e também teve outras coisas que a Chloe fez. E como spoiler da quarta temporada, ao que tudo indica nos episódios futuros, uma nova personagem chamada Zoe, que é a meia-irmã da Chloe, vai ser a próxima portadora do Miraculous da Abelha, o que a tornará uma heroína chamada Vespéria. Muito melhor! Em quinto vem o calmo Waze, cume da proteção. Waze, cujo nome vem da palavra Waze, que tem a mesma pronúncia e que significa sábio ou sensato, é o clome da proteção em um dos que teve mais tempo de tela, claro, tirando o Plague e Tic, que são os principais. Isso porque ele passou a maior parte do tempo sendo o ajudante do Mestre Fu e também o seu melhor amigo. Waze, como o animal em que ele foi baseado, é bem calmo e respeita muitas regras que são impostas, além de ser muito sábio e ajudar com conselhos e coisas do tipo, o principal motivo pelo qual Fu escolheu ele como parceiro no seu tempo de guardião. O Miraculous do Waze é uma pulseira conhecida como Miraculous da Tartaruga. Sua arma é um escudo e o comando para se transformar é... Waze, hora do casco! Waze, hora do casco! Só vai, vai, mano! Como é o nome dele? O Nino? Puta, Nino Sábio! Tá bom, tá certo. Nós aceita, nós aceita, vai! O poder especial do Waze é o proteção. Uau, quem imaginaria? Em que se cria uma cúpula verde quase impenetrável que demanda muito trabalho para ser quebrada. Opa, o vilão resolveu sair da toca! A não ser pelo cataclismo do Plague, que é a única coisa que quebra instantaneamente. O Waze passou muito tempo sendo o kuami do Mestre Fu, provavelmente por décadas e mais décadas, até se transformando uma vez num herói que se chama Jade Turtle ou Tartaruga Jade, e também, ocasionalmente, usado pelo Nino que se transforma no carapaça. Um dos kuamis mais azarados é o Noru, kuami da transmissão. Noru, que seu nome vem tanto de uma palavra africana, Noru, que significa Nascido da Luz do Dia, como também de uma palavra japonês, ou seja, muitos significados, é um dos kuamis com um conceito mais abstrato, o que dá a ele um dos poderes mais estranhos, por assim dizer. Noru, no geral, é bem obediente, ainda mais porque ele é obrigado a isso. Não gostando nem um pouco de servir a um vilão, mas o respeitando e se importando minimamente com ele, e o que seja melhor para ele e para os seus planos. Uma coisa interessante é que na segunda temporada, temos um episódio em que Tiki fala que Noru estava completando 3.500 ciclos, não anos. E a mesma fala que um ciclo de kuami equivale a séculos humanos, ou seja, Noru teria que ter pelo menos 700 mil anos de idade. Noru está ligado ao Miraculous da Borboleta, um broche com asinhas, a arma é uma bengala com uma faca dentro, e o comando para se transformar normalmente é Asas Cresçam, mas como ele está sendo usado para o mal, adiciona mais uma coisinha. Noru, Asas Negras Cresçam! O poder especial do Noru, que tem de estranho, tem de forte, que é a akumatização, o processo de dar poderes ao mundo, que esses poderes sempre tem a ver tanto com a personalidade do akumatismo. Tadda por essa aí, eu não estava esperando, mas faz muito sentido! Eu sempre suspeitei desse filha da mãe, eu estava até comentando isso ontem mesmo, falava, mano, esse cara está estranho, esse cara vai fazer merda, ele é a própria merda, putz, aquela merda, cadê o cara de novo? Cadê esse lixo? Vai ser o lixo! O poder especial do Noru... Nossa, cadê o lixo! Cadê o prescrição? O poder especial do Noru, que tem de estranho, tem de forte, que é a akumatização, o processo de dar poderes a alguém, em que esses poderes sempre tem a ver tanto com a personalidade do akumatizado, quanto com suas necessidades, coisa que precisa ser acerto. Mas é muito difícil de se recusar, as duas únicas a conseguir tal proeza foram Chloe e Alya, e também o portador do Noru pode simplesmente retirar a akumatização quando quiser. Desde o começo da série, o portador do Noru e o único conhecido é Gabriel Agreste, o que permite ele virar Rock Moth. E sabemos que daqui a algumas décadas, no futuro, Noru vai cair nas mãos de outro Rock Moth, que não vai ser o Gabriel Agreste. E o último dos sete Kuwamis principais é a Duzu, Kuwami da emoção. Duzu, assim como Noru, também tem um conceito muito abstrato que deu vida a ela, e o seu nome é baseado numa palavra bósnia, que significa alma. Pelo pouco que vimos da Duzu, ela parecia ser elétrica e meio doida, talvez isso porque foi no tempo que o Miraculous do Pavão estava quebrado. Também aparece um traço de bipolaridade, porque numa hora ela está feliz e na outra ela já está muito triste, mas também se importando com o seu portador, mesmo que seja do mal. Duzu está ligada ao Miraculous do Pavão, que também é um broche. Sua arma é um leque e as palavras para transformar a ação... Duzu, abre! Ah, mas aí já estava... já estava certo! O poder especial de Duzu é muito parecido com o de Noru, só que ao invés de ser akumatização, é amokização, criada ao arrancar uma pena do leque, carregar a pena com a energia e ao se conectar com o objeto importante de uma pessoa, o amok pode criar um sentimonstro. Uma criatura que vai além do corpo do amokizado, sendo controlado pelo portador da Duzu ou pela pessoa que gerou o amok e pode ser retirado do poder quando quiser. Uma curiosidade boa sobre sentimonstros é que eles são indestrutíveis ao cataclismo do Plague ou do Keto Noir. Isso provavelmente porque Duzu é o kwame da emoção. E a emoção não pode ser simplesmente destruída. Porém, se um sentimonstro for acertado pelo cataclismo, ele fica doidão e a pessoa de quem o amok criou o monstro não consegue mais controlar ele de jeito nenhum. Por mais que a Duzu não seja um dos kwames principais, ela é uma das que teve mais portadores conhecidos, sendo o primeiro o próprio Mestre Fu, que usou quando era criança e acabou causando um desastre. Também foi usado por Emily Agreste, a mãe do Adrian, que atualmente está em coma. E por último, foi usado por a Natalie para virar a Maiura, quase levando ela para o coma também. Com o Miraculous do Pavão consertado, Gabriel Agreste ficou com a Duzu para ele e combinando ela e o Noru, ele agora virou o Cheromoff. Nossa, se já era embaçado só com a borboleta. Como os sete principais já foram, agora entramos nos outros dois Miraculous Secundários que ficavam na Javetas Voterais da Caixa dos Miraculous Antiga antes de virar o ovo da Ladybug. Algo muito legal é que esses outros 12 tiveram seus animais baseados nos zodíacos chinês. Sim, isso mesmo, para você que assistia as aventuras de Jack Chan quando era criança, sabe os 12 talismãs? Aqui são os mesmos animais, só que em forma de kwame. E uma coisa que eu não sabia até uma semana atrás é que os zodíacos chinês têm uma ordem, olha só, né? Então vamos ser culturalmente corretos e seguir a ordem. O primeiro animal dos zodíacos chinês é o rato. Então começamos com o Mulu, o kwame da multiplicação. Mulu, baseado na palavra francesa mulote, que significa rato do campo, é o kwame da multiplicação, que tem uma personalidade bem mais imatura e alegre do que os kwames no geral como Tic, Plague e os mais maduros. Por mais que eu tenha certeza que o conceito de multiplicação também é bem velho. Mulu está ligado ao Miraculous do Rato, que é um colar com um pendente, sua arma é uma corda de pular e o comando de transformação é... O poder especial de Mulu é o mesmo do seu conceito, se multiplicar. Porém, ao invés de fazer várias cópias de si mesma, quanto mais cópias fizer, menor você fica. O que sinceramente, pra mim, faz o poder perder metade da utilidade, mas serviu quando a Marinette precisou. A única pessoa a realmente ser a portadora do Mulu atualmente foi a Marinette, que, com ele, se tornou a Muri Mouse, e suas cópias poderão usar outros Miraculous e se combinar com eles. Pô, isso é legal, porque imagina assim, tipo, ela pega aqui todo mundo, aí independente da situação, ela vira o Buggy, ela vira o rato, ela vira o não sei o que, ela vira o coelho, ela... Mano, isso é muito louco! Gostei pra caramba, já... Ó... Tá cada vez melhor, mano, tá cada vez melhor, vai! No episódio da quarta temporada, o Miraculous do Rato vai voltar, e ao invés de a suportadora ser a Marinette, vai ser a Milenia. Ah, eu tô falando, a sua amiga tudo ali vai virar alguma coisa. No segundo animal do Zodico chinês, vem... Ah, quem que vai ser? O barumbeiro! Mas, a ideia que deu vida a eles, como é o caso do Stomp, que tem um nome bem básico. É a palavra Stomp em inglês, só que com mais um P, que significa pisotear. Stomp, do Tum, sabemos, é um Kwame bem determinado a tirar Noro das garras de um mal, e também orgulhoso quando Chloe tenta ativar todos os Miraculous de uma vez, sem nem saber seus nomes ou seus convos. Stomp está ligado ao Miraculous do Boi, sendo um dos itens mais diferentes aqui, porque o seu objeto é um piercing de nariz, sem sabermos qual é a sua arma ou a sua frase de ativação. Como é um Miraculous ainda sem muito destaque, não sabemos qual é o poder especial do Stomp, talvez algo ligado à superforça, por ter a ver com o boi, etc. Assim como não, teve nenhum portador até agora. Terceiro animal, Rua... Tá, mas já tô chutando então! O caso da Rua é de mais um Miraculous, que é pouco conhecido porque ninguém ainda usou, e do pouco que sabemos, ela é bem determinada e também curiosa e brava quando necessário, sendo minimamente responsável como os outros Kwames, e o seu nome, igual ao do Stomp, é de uma palavra em inglês que aumenta só uma letra do final, que no caso é Rua, que significa rugido. Rua está ligada ao Miraculous do Tigre, sendo um tipo de pulseira de mão com arma e frase de ativação desconhecida. O poder da Rua também é desconhecido e não temos nenhuma ideia de quando alguma tigresa vai surgir, mesmo que seja na quarta temporada. Quarto animal, coelho, sendo a Fluffy, Kwame da Evolução. Esse sim é um dos Kwames secundários que realmente apareceram. Tá, agora não dá pra pensar, mano. Vai aparecer, gente, é confuso esse negócio de viagem do tempo. E eu também acredito que seja um dos mais velhos, porque o conceito de evolução é primordial pra toda espécie. Fluffy é uma coelhinha bem elétrica e curiosa. Sua comida favorita claramente é cenoura, se assuste é bem fácil e pode se confundir com os horários por causa do seu poder muito apelão. Fluffy está ligada ao Miraculous do Coelho, que é um relógio de bolso, sua arma é um guarda-chuva bem estilo do Arco-íris 2.0, e a frase de ativação é... Fluffy, sentindo o horário! O poder especial da Fluffy é o Toca de Coelho, em que o seu portador pode criar um buraco de minhoca que lhe permite viajar no tempo e no espaço, pra onde quiser. Bem overpower, eu nem imagino o que aconteceria se essa coelhinha inventasse de usar esse poder dela sem o portador. A única portadora conhecida dos Miraculous do Coelho é a Alex, só que não a Alex do presente, a Alex do futuro, que só é chamada em caso de extrema emergência, já que viajar no tempo e ver o futuro é algo muito perigoso pro universo. E com ele, a Alex se torna Arpanics. Já envolveu o futuro passado, já começou a ficar muito louco. Número 5, chinês. Long, Kwame da perfeição. Kwame de um conceito bem poderoso e difícil de se alcançar, Long é um dragãozinho, cujo seu nome vem do chinês, porque Long em chinês é dragão, e é um Kwame bem poderoso com as habilidades peculiares. Long é um Kwame bem mais calmo que os demais. Tratando seus portadores com respeito tradicional, calma até na maneira que fala, sem pressa, mesmo em situações de vida ou morte. Tem uma galera aí que eu não conheço ainda, hein? O homem está ligado ao Miraculous do Dragão, que é uma gargantilha vermelha, sua arma é uma espada sem ponta afiada, e a frase pra ativar a transformação é... Long, tempestade! Espera, não, vai, não! O poder especial do Long é o poder elemental, permitindo que o portador consiga se transformar em água, vento ou raios. Sem sabermos se a pessoa com algum dos elementos conseguiria ter porto a lara água, ou vento e etc. Provavelmente não, mas se ele usasse esse poder, sem o portador, com certeza ia dar em tsunami, furacões e tempestades de raios. Long já teve como portadora a Kyoko algumas vezes, o que a transformava em Ryoko, e também já foi usado uma vez pela Marinette, que o combinou com a Tiki a transformando em Dragon Bug. Caraca, aí ia ficar louco, hein? Joaninha Dragão! Passando pro Saz, Kwame da Intuição. Saz, essa cobrinha marota, por ser o Kwame da Intuição, eu acredito que a pessoa que vai usar tem que ter uma boa intuição, pelo menos, já que quando o Adrian usou ele pra tentar salvar a Marinette, ele tentou 25 mil vezes, todas sem sucesso. E o seu nome vem porque Saz, além de ter três letras S, que é usada pelo som de Ts das cobras, a própria palavra Saz significa atrevido. Saz também é calmo, sendo muito maduro e indiretamente o líder dos Miraculous Secundários, falando por todos quando estavam dentro da caixa. Saz está ligado ao Miraculous da Cobra, que é um bracelete, sua arma é uma harpa, e a frase de transformação é... Saz, soltar escamas! Eita, quem é o Rock'n'Roll aí, mano? O poder especial do Saz parece com o da Fluffy, o segunda chance, em que ao ativar, pode reviver os últimos 5 minutos inúmeras vezes até conseguir o resultado que quer. Algo que dá pra se considerar bem mais útil do que o poder do Coelho, que tem que ser usado sempre com muito cuidado em último caso. Já o Saz, ele pode ser usado sempre que tem uma situação de muito risco, ele pode voltar no tempo quantas vezes quiser e sempre corrigir no paradoxo. Saz já teve dois portadores na série, sendo o primeiro Adrian, que não usou ele com muito sucesso quando virou Aspik, usando ele de novo, combinado com o Plague quando virou Snake Noir, e o segundo portador, e o correto do Saz, é o Lucas, se tornando o Viperian. Sétimo animal chinês, cavalo, sendo o Kauk, o homem da teleportação. Kauk, um egoinha cheia de si, é muito educada ao mesmo tempo que parece ser bem debochada, isso por causa do seu orgulho e por cavalos sendo animais orgulhosos. E o nome Kauk vem de um conceito endudo décimo avatar que era chamado de cavalo branco. Mano, o rolê pra batizar um bichinho mágico. Kauk está ligado ao Miraculous do Cavalo, que são óculos escuros, sua arma é uma ferradura que pode ser usada como bumerangue, e o comando de transformação é... Kauk, galopar! Ah, o jogador precisa... Puta, virou humor feo, velho! Aí sim, mano, merece! Porque o seu poder de teleportação abre um portal conectando qualquer parte do universo aonde você quiser, seja a minutos, horas ou anos, luz de distância. Como o Adrian caiu uma vez no teleporte e que o lançou na superfície do som. Kauk atualmente é usado uma vez ou outra pelo Max, que o torna o herói Pegasus. Agora vem Zig, Kwame do não sei o que, barra 3. Zig é essa cabrinha muito fofa. É um Kwame que nunca foi ativado e nunca teve portador e também não tem data prevista ou pessoa provável que vai usar ele. Além de fofa, Zig é bem gentil e sensível ao que vão falar, sendo um dos Kwames menos maduros, por assim dizer. Talvez porque o conceito que a criou não seja tão velho assim, em que seu nome foi baseado em um dos personagens do David Bowie, Zig Stardust. Zig está ligado ao Miraculo de a Cabra, que são dois clipes pra você botar no cabelo e provavelmente simular que são os chifres de um carneiro. Tendo a sua frase e transformação, arma e portador todos desconhecidos. Passamos pra Shupu, Kwame da Macacá. Não acha que eu tô brincando quando eu usei a palavra Macacada, tá? Porque essa é a melhor palavra pra traduzir e adaptar a palavra Derazion, que eu não sei nem se eu tô pronunciando certo. Que traduzido literalmente significa Scarnion. E se você adaptar um pouco, zombaria. Enfim, esse Kwame zombeteiro é muito brincalhão e não aceita desaforo. Macacada. E que é assim que ele vê o portador começar a implicar e brincar com ele, coisa que nenhum outro Kwame faria. E o seu nome é baseado num sábio chamado Shusheng de não sei o que. É um rolê maior do que o avatar indo lá. Então, pra todos os efeitos, é baseado no nome disso. Roda, roda! Inclusive, antes que venha comentar que eu errei. Na dublagem brasileira, eles pronunciam o nome Shupu como Tupu. Algo até correto, porque esse nome só tem pronúncia em japonês. E em japonês, ele fala Tupu. Eu errei, eu errei. Assim, chame como quiser. Eu errei, eu errei. Tupu, Tupu, Tatu. Eu... Tatu? Mas enfim, eu achei que o marombado ia virar o fortão, mas não. Ele virou o... o rei macaco. Caraca, mano. Tupu, Chatu, tanto faz. Shupu está ligado ao miráculo de um macaco, que é um tipo de tiara ou diadema. Chatu é bom, mano. Sobre um bação de madeira e a frase vai se transformar. Tupu, hora do show. O poder especial do Shupu é o alvoroço. Algo que é a cara do conceito que criou ele. Poder que cria um objeto aleatório que, ao ser jogado no seu inimigo, faz com que seus poderes e armas fiquem todas bagunçadas e impossibilitadas de serem usadas. Porque, se fosse aqui pela história, é praticamente um brincalhão. Com ele, se torna o Monkey King. Isso pra não dizer King Kong, né? Fazendo zoeira. Décimo animal dos odíacos chinês. Urico, kuami do não sei o que, barra 4. Eu com certeza vou ter que atualizar esse vídeo no futuro, porque tem pelo menos uns 6 kuamis que a gente não sabe, bulhufas deles. Mas, enfim, Urico é um kuami que apareceu pouquíssimas vezes ao ponto da gente não conseguir nem traçar a personalidade dele ou dela. Só sabemos que deve ser responsável, que nem os outros kuamis. e o seu nome vem de uma onomatopeia francesa pro barulho que as galinhas fazem, sabe? Cocoricó. Urico está ligado ao Miraculous do Galo, sendo um anel de dedo. Não é anel normal, não, gente. É tipo um anel de dedo que tem arma, frase de ativação e portadores tudo desconhecido. O antepenúltimo kuami é o do doguinho, Bark. Kuami do não sei o que, barra 5. É o do doguinho. O nome Bark é porque latido em inglês é Bark, só que sem um K. E ela parece ser um kuami muito responsável, até mais responsável que alguns, tipo quando ela se ofereceu pra ficar cuidando da caixa dos Miraculous, enquanto todos os outros 18 queriam ir visitar o Mestre Fogo. Bark está ligado ao Miraculous do Cachorro, um colar de pescoço. Não um colar normal, gente. É colar pra ficar no pescoço mesmo. E tem arma e frase de ativação desconhecidos. Mas, diferentemente dos outros kuamis desconhecidos, alguns spoilers da quarta temporada indicam que a Bark vai ser o kuami de alguém, de uma heroína chamada Trick Monsieur, que vai ser uma heroína do gênero feminino, que abre várias portas de quem será que vai ficar com o Miraculous do Cachorro. E o último kuami da caixa de Miraculous chinesa é o Daizi, kuami do chúbilo. Daizi, que foi o último porque é o último dos Odeiros Chinês, coitado, tem seu nome baseado em um personagem porco de um romance chinês chamado Journey to the West. E, por causa do conceito que dá vida a ele, é muito fofinho e alegre, combinando bastante com a sua portadora atual. Daizi está ligada ao Miraculous do Porco, que é uma pulseira de tornozelo. Sua arma é um tipo de pandeiro e a frase de transformação é... O poder único do Daizi é o Presidente, o menos ofensivo de todos até agora, que tem a capacidade de mostrar a alguém o desejo mais profundo do seu coração. É um poder útil, não muito, mas acredito que dê para ser usado mais uma vez. A portadora do Daizi, que apareceu nos episódios recentes e que passou o primeiro no Brasil, é a Rose, que com a pulseirinha no tornozelo e o pandeiro, se torna a Piguela. E esses são os 19 kuamis chineses. Tic, criação, Plague, destruição, Trix, ilusão, Waze, proteção, Pólen, submissão, Nuru, transformação, Duzu, emoção, Mulu, multiplicação, Stomp, desconhecido, Roar, desconhecido, Coelho, evolução, Dragão, perfeição, Cobra, intuição, Kalk, teleportação, Zig, desconhecido, Shupu, zombaria, Orico, desconhecido, Bark, desconhecido e Daizi, júbilo. E por esse vídeo é isso, galera. Caraca, mano. Ficou bem maior do que eu esperava. Bem maior mesmo. Mas se você te guardar aqui, parabéns pra me agitar tanto tempo. E como é que é isso pra vocês, Daizi, que vocês querem que eu faça a treta toda, velho? Muito obrigado e até o próximo vídeo. É nóis. Falou. Aqui dentro do vídeo, como é muito sábio, e ajudar com conselhos e coisas do tipo. Principal motivo pelo qual o Fu escolheu ele como parceiro no seu tempo de guardião. O Miraculous do Waze é uma pulseira conhecida como Miraculous da Tartaruga. Sua arma é um escudo e o comando pra se transformar é... Waze, hora do casco.